Música Desafios e experiências na construção interdisciplinar. Esse é o tema da sexta semana acadêmica do PG Cult. Em celebração aos 10 anos de atividades, o programa de pós-graduação em cultura e sociedade, o PG Cult, promove a sexta semana acadêmica, que traz em sua programação palestras e minicursos que tem o objetivo de integrar estudantes e professores. Com o tema Desafios e experiências na construção interdisciplinar, a organização do evento destaca que é necessário pluralidade e convergência entre as áreas de conhecimento para uma melhor formação. Então, os objetivos da semana interdisciplinar é justamente intercruzar os diferentes saberes das áreas sociais, humanas, entre outras, com vistas a ampliar esse olhar que sai para fora da caixinha. Ou seja, não ficar centrado numa só área, mas observar todas as potencialidades que a história, a filosofia, as ciências sociais têm a oferecer para a formação dos nossos alunos e dos nossos professores. Um dos destaques desta sexta edição é a participação mais efetiva de alunos de mestrado. Nós vamos também ter a apresentação dos trabalhos acadêmicos dos alunos que estão no primeiro semestre. Então, eles, além das palestras que já têm programadas, os minicursos que serão ofertados, os participantes também têm a oportunidade de assistir um pouco dessa produção científica que os alunos vêm desenvolvendo e que vão dar continuidade ao longo do mestrado. O pesquisador Gabriel Vitinhas, aluno do PG Cult, exalta a importância do tema escolhido para esta edição do evento. Eu, por exemplo, trabalho com literatura e paisagem. Então, é uma contribuição muito importante no que diz respeito à memória, como que essa memória é constituída socialmente, as discussões que envolvem o Estado Nacional. Então, esse evento vai trazer à tona essas questões. E o professor já tem discutido isso inicialmente, que tem trazido mesmo reflexões para a gente, inclusive das experiências que nós tivemos em sala de aula com os professores, discutindo temáticas semelhantes. E o professor está trazendo essas questões também, né, de uma outra perspectiva. A semana acadêmica segue até esta sexta, dia 7 de junho, no Centro de Ciências Humanas da cidade universitária Dom Delgado. Foco, persistência e muita dedicação. Aliás, dedicação em dose dupla. Assim podemos desenhar a trajetória de duas jogadoras de rugby. Não basta serem irmãs gêmeas. Elas ainda decidiram trilhar os mesmos caminhos. Já ouviu falar de rugby? Não? Então eu vou te apresentar esse esporte. Possui certa semelhança com o futebol americano. Exige força, agilidade e principalmente inteligência. Para alguns, é um esporte violento. Mas os seus praticantes afirmam que não. O rugby não é tão conhecido no Brasil, principalmente em São Luís. Mas duas mulheres do bairro do Coroadinho são bastante conhecidas no mundo por esse esporte. Nos jogos que houveram aqui, alguns campeonatos, o Delta, que é o time de Teresina, viu potencial nelas também e começou a levar elas para treinar lá. Levando elas para treinar lá num time que já joga o brasileiro, elas começaram a ter mais volume de jogo. Tendo mais volume de jogo, vão aprendendo mais, evoluindo mais. E assim começaram a jogar o brasileiro. Com um ano de brasileiro, um ano e meio, começaram a ter destaque. Foram convocadas para a seleção, para fazer trabalho, para ver se ficariam na seleção. E estão lá até hoje em dia. E para o primeiro técnico das irmãs, o sentimento é só de orgulho. Saber que saíram da areia, sendo que teriam que estar treinando em campo, fazendo um trabalho muito diferente. Só que a gente teve que adaptar, porque a gente não tem espaço em São Luís para jogar o rugby em campos. Ainda sofrem preconceito achando que nós vamos acabar com o campo, causar algum problema ao campo. Mas saber que vieram daqui, saíram de São Luís, saíram da nossa praia treinando aqui, é gratificante saber que estão na seleção. Já ganharam o campeonato aí em Hong Kong, ganharam o Sul-Americano duas vezes. Então é uma coisa muito gratificante saber que saíram do nosso time. Em contato com a Thalia, a jogadora da seleção brasileira de rugby mandou um vídeo para a gente falando do seu começo no esporte. A minha trajetória começou em São Luís, um time chamado Amaru. Logo em seguida eu fui para o Delta, que é um time do Piauí, que me deu a oportunidade de participar dos Supercells. Nos Supercells, os staff da seleção brasileira me olharam e logo em seguida surgiu a oportunidade de eu ingressar na seleção brasileira de rugby. O interesse pelo esporte veio através de um amigo chamado Leonardo, que insistia muito para eu participar e eu nunca tive interesse, até que um dia eu me interessei e fui treinar e até hoje estou morrendo. Me sinto muito feliz por estar participando da seleção brasileira, pois sempre foi meu sonho e é uma honra participar de cada conquista até hoje e tudo isso rezo de felicidade. A edição de hoje do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail tveditoriacidade.com ou ligue para 3272-9100. Obrigada por sua audiência e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho